BOTA FOGO Na sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor, o cantar com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o cantar com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o cantar com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o cantar com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor, o cantar com ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, Vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, a altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole